Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e mais um episódio da série Rumo aos 100 mil reais. Hoje vamos falar da minha carteira de investimentos, como estão as coisas por aqui. Mas antes disso, já peça aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho sempre para receber vídeos interessantes como esse. Bom pessoal, chegando aqui na minha carteira, classe de ativos, eu tenho 63% em ações, 33,6% em fundo imobiliário, 1,7% em tesouro direto, que é minha reserva de oportunidade. E tenho aqui opções, uma venda de put que eu fiz com as ações da Cielo. No dia 18 do 8, se as ações da Cielo bater R$4,69 ou abaixo disso, eu vou ser obrigado a comprar 100 ações da Cielo. Uma operação que eu fiz no episódio anterior. Quem tiver curiosidade de saber como foi feita essa operação, acessa aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, patrimônio da minha carteira de investimento, cheguei aqui aos R$62.257,35, rumo aos R$100.000. Vamos ver, pouco a pouco, devagarzinho, fazendo os aportes todos os meses, reinvestindo os dividendos. Lembrando que a minha estratégia de investimentos é a buy and hold, é aquela que acumula ações, acumula ativos, pensando nos dividendos mensais. São os dividendos que pagam as nossas contas, tá bom? O patrimônio, pessoal, ele tende a volatilizar, né? Pra baixo, pra cima, de acordo com a bolsa de valor, tá bom? Eu tenho aqui hoje, pessoal, R$673,00 pra investir, tá? Mas eu tô segurando esse caixazinho aqui dentro da minha corretora, pra pagar a minha operação de put, né? Se eu for exercido, eu vou ter que comprar 100 ações da Cielo. Então, já tô com dinheiro separado aqui pra isso. Porque o meu patrimônio, ele tá com rendimento muito bom aqui, de R$5.667,00, 10,58% de rentabilidade. Bom, pessoal, chegando aqui nas ações de empresas que eu tenho, né? E esse mês foi um mês muito bom pra dividendos, tá? Tá sendo, né? Um dos destaques é a Taesa, que anunciou dividendos, né? E eu tô com uma rentabilidade aqui negativa na Taesa. A Taesa vem caindo um pouquinho no mercado. O Banco do Brasil está próximo de soltar os seus resultados, né? Do segundo trimestre de 2023. Vamos aguardar um pouquinho. TRPL4 anunciou bons resultados, né? O problema aí é que ela não anunciou dividendos. O pessoal ficou um pouco preocupado com isso. O Banco Santander apresentou resultados muito ruins nesse segundo trimestre. Não é à toa que o banco vem caindo aqui. Mas anunciou que vai pagar dividendos, pessoal. Várias outras empresas aqui. Clabin, BB Seguridade, Cielo. Cielo é um caso à parte, né? A Cielo apresentou um resultado muito bom no segundo trimestre de 2023. Mas as ações da Cielo vem caindo bastante, né? Estranho. Bom, pessoal. Fato é que muitas ações dessas aqui vão me pagar dividendos esse mês. O que reforça que a gente precisa se preocupar com quantidade de ações, né? Comprar bons ativos a bons preços e acumulando ações. Porque a gente recebe dividendos por quantidade de ativos que a gente tem. De ações que a gente tem. Então, só pra vocês terem uma ideia, né, pessoal? Olha aqui, ó. A Taesa, por exemplo. Eu tenho 192 ações da Taesa. Ela vai pagar, mais ou menos, líquido, né? 81 centavos de dividendos. Eu vou receber 155 reais da Taesa. Olha só. Se eu tivesse mil ações. Imagina, né? Mil ações vezes 0,81 centavos, né? Que ela vai pagar dividendos. Eu ia receber uma bolada. BB Seguridade. Anunciou hoje que vai pagar dividendos, né? Então, ó. Eu tenho 126 ações da BB Seguridade. Ela vai pagar 1,60 reais. Eu vou receber 201 reais da BB Seguridade. Santander. Eu tenho 348 ações do Banco Santander. Ele vai pagar, mais ou menos, 18 centavos. Eu vou receber 62 reais. Cielo. Eu tenho 99 ações. Vai pagar 5 centavos de dividendos. Eu vou receber 4 reais e 95 centavos. Klabin. Eu tenho 830 ações da Klabin. Vai pagar 4 centavos, mais ou menos. Eu vou receber 33 reais e 20 centavos. Somando tudo. Só das minhas ações, pessoal. Eu vou receber, esse mês, 457 reais de dividendos. É o recorde de dividendos aí da minha carteira de investimento. Quando a gente passa aqui para fundos imobiliários da minha carteira, aqui o negócio já está mais complicado, né? A HGLG, por exemplo, ele incorporou aqui a subscrição. Já é aqui a minha maior posição em fundos imobiliários. O CTPS11 é um fundo imobiliário de papel. Está me dando um prejuízo aí de 1,51%. Fundos imobiliários de papel vem sofrendo muito. Principalmente agora, no mês de julho, houve uma deflação. Isso vai acabar impactando nos fundos imobiliários de papel mais para frente um pouquinho. Daqui a dois meses, três meses, essa deflação vai acabar impactando nos rendimentos. Os fundos de logística, pessoal, vem se dando muito bem com essa primeira queda da Selic. Selic está em 13,25%. Com isso, pessoal, provavelmente os fundos vão começar a fazer as subscrições. Já começaram, né? O LVBI, por exemplo, que é um fundo de logística, ele muito provavelmente já vai fazer uma nova subscrição. Eu estou aguardando isso aí. O IRDM11, né? Que é um fundo de papel. Esse fundo aqui está me preocupando, tá? Estou com um rendimento aqui muito ruim de menos 10,79%. Foi um dos primeiros fundos que eu comprei na minha carteira de investimentos. Os gestores do fundo vêm tomando algumas atitudes que vêm me preocupando, tá bom, pessoal? A carteira de fundos imobiliários que eles têm não está muito boa, vem tomando dívidas e eu fico um pouco preocupado. O XPML11 é um fundo de shopping muito interessante. Fez subscrição há pouco tempo, eu participei da subscrição. O MXRF11 também participei da subscrição. Tenho até que incorporar as minhas cotas aqui da subscrição. E o Vino é o grande destaque, né? Porque o Vino fez um desdobramento nas suas cotas, né? Estava mais ou menos ali em torno de R$47, R$48 e eles desdobraram, né? Uma cota virou mais ou menos 5 cotas. Agora eles viraram um fundo base 10. Tem até que ver como vai ficar isso. Mas agora eu já tenho aqui 70 cotas do Vino 11. Tem que ver como é que vai ficar isso em relação a dividendos. O Vino 11 vem pagando cerca de R$0,31 por cota. Agora tem que ver quanto eles vão pagar, tá bom? Fato é, pessoal, que eu fiz aqui mais ou menos umas continhas, né? E olha aí quanto eu vou receber de dividendos esse mês dos meus fundos imobiliários. Esses que estão com asterisco aqui é porque ainda não anunciaram os dividendos, né? Eu tô fazendo uma simulação aqui pelo mês anterior, tá bom? Então eu cheguei aqui mais ou menos em R$171,73, né? Que eu vou receber dos meus fundos imobiliários esse mês. Então, pessoal, se eu juntar com as minhas ações, né? Que eu vou receber lá R$457,91. E isso eu ainda nem contei o Banco do Brasil, tá? Que ainda tá pra soltar aí os seus resultados e provavelmente vai pagar dividendos também. Então, esses dividendos aqui das ações podem aumentar ainda mais. Então, por enquanto, pessoal, eu vou recebendo aí R$457,91 das minhas ações, mais R$171,73 dos meus fundos imobiliários. Então, só esse mês eu vou receber em dividendos, na minha conta líquido, né? R$629,64, tá? Que eu já vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer o quê? Eu vou reinvestir. Vou comprar mais ações, mais fundos imobiliários, tá bom? Pessoal, imagina isso aqui daqui a 5 anos, 10 anos. O que eu comprei esse mês, né? Eu abri aqui a minha nota de corretagem, né? É até interessante pra quem nunca viu uma nota de corretagem. Aqui tá um Czinha porque é uma nota de compra, tá? E eu comprei tudo num fracionado, tá? Eu comprei aquelas ações com finalzinho F, tá? De fracionado. Então, olha só que interessante, né? Lá no dia 3 do 8 de 2023, eu comprei basicamente R$1.345,00 em ações, basicamente. Eu não comprei fundos imobiliários. Quais foram as ações que eu comprei? BB Seguridade, eu comprei muita BB Seguridade. Comprei um pouquinho aqui de Banco do Brasil. Comprei um pouquinho de Cielo e comprei um pouquinho de Taesa, tá bom? Essas foram as ações aí que eu comprei nesse mês de agosto até o momento, né? Quando cair meus dividendos, eu provavelmente vou comprar mais ativos, tá bom? Então, pessoal, aqui eu já coloquei os proventos que eu recebi, né? Os dividendos que eu recebi de forma anual. Olha só, né? Eu comecei a investir no finalzinho ali de 2021. Olha só, eu recebi bem pouquinho, né? R$5,79 de dividendos em 2021. Também se justifica que eu comecei a investir bem no finalzinho de 2021. Já no ano de 2022, né? Que eu passei o ano inteiro investindo, né? E recebendo dividendos. Eu recebi R$1.245,62. Agora, quando a gente passa para 2023, que o ano só está na metade ainda, eu já recebi R$1.954,47 de dividendos. E olha só, né? O ano ainda está na metade, né? Estamos aí no mês 8 e eu já recebi mais dividendos do que todo o ano de 2022, né? Olha só como é que os dividendos vão virando aquela bola de neve, né, pessoal? É incrível. E quando eu coloco aqui de forma mensal, né? Aí a gente vê aqui o mês 7, o mês passado, eu recebi só R$165,00 de dividendos, né? Por que isso? Porque nenhuma ação de empresa me pagou. Então, eu recebi só dos meus fundos imobiliários. E aí, pessoal, quando a gente olha aqui por classe de ativos, né? Esse vermelhinho aqui são as ações e o azul são os fundos imobiliários. No mês 7, eu só recebi dos meus fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui, por exemplo, mês 3, eu recebi muito dinheiro das minhas ações, né? Quando junto com os fundos imobiliários, os proventos, né? Os dividendos vão lá em cima. Olha só os fundos imobiliários, né? Eu vendo uma escadinha aqui em azul, ó. Vem só subindo. As ações também, entre altos e baixos, as ações vêm subindo os dividendos. Quando junto os dois, aí fica muito bom, né? É o que vai acontecer aqui no mês 8, tá, pessoal? Eu vou receber, como a gente já viu aí em quadros anteriores, mais de R$600,00 de dividendos, né? Bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos. E vamos nessa, pessoal. Rumo aos R$100.000,00. E vocês vão?